Música Gilson Carlos, de 20 anos, e Carlos Silva, de 24, foram presos suspeitos de praticarem assaltos no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A dupla foi apresentada no 3º Distrito Integrado de Polícia, na manhã desta sexta, 20 de dezembro. De acordo com a polícia, os suspeitos usavam uma motocicleta para praticarem os assaltos, que tinham como principais vítimas, mulheres. Eles foram presos logo após fazer uma arrastão aqui no bairro de Rapim, Petrópolis, e tentaram se esconder no bairro São José. A polícia militar foi acionada e conseguiu prender com duas armas de fogo, sete celulares e vários outros objetos. O Gilson já foi preso semana passada com um vibrador e com um revólver 38. São velhos conhecidos com várias passagens criminais na justiça. Gilson e Carlos vão ser encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.